O acidente foi no começo da tarde desta quarta-feira, quando este veículo, o Polo Hatch, seguia pela rua Benedito Leite, no centro, e colidiu com o utilitário que vinha na rua lateral, Ana Zélia Feitosa. A Fimil, ela invadiu a preferencial do Polo, que vinha em sentido ao ginásio de esporte, onde os dois mesmos colidiram. Houve uma colisão, mas ambas as partes entraram em acordo. Com o impacto, o carro prata foi parar em cima de uma calçada, e teve a lateral direita amassada na porta traseira e na parte frontal. O proprietário, identificado como Adenildo Cunha, não quis se pronunciar. Assim como o condutor do outro veículo, Antônio Reggio, não gravou a entrevista. O trânsito foi logo controlado. O copo entrou em contato com a nossa VTR, e nós viemos aqui, controlamos o trânsito, e os dois entraram em acordo e fomos caminhar o primeiro DP.